E aí nós vamos lá agora na na casa lá da terra que era de pai casa que era de mãe vamos lá fazer uma visita de lá né menina vamos lá ver lá revelar e matar a saudade Aí Selma aí pai mãe eu tô chegando bem aqui na cancela tá até trancada é bem aqui na divisa da 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 terra suas com a de Cassiano você pode ver ó aqui pra ali é a terra de Cassiano daqui pra lá a terra que era de vocês tá aí o Rodrigo mais a Miriam em cima e vamos passando aqui beleza vamos seguindo e vamos seguindo aí nós vamos chegar ali na na roça e vamos fazendo as imagens aí ali é para onde eu morava para e vamos lá para onde ficava ali a casa de farinha a roça de pinhão e é isso aí e vamos seguindo aí oi curral né e tinha a terra essa terra aqui é muito boa de água muita açaí é o pezão de manga que a gente chegava às vezes era que a gente vinha cansado a gente parava e descansar um pouquinho a gente acaba de seguir viagem Miriam mais o Rodrigo vai rever ali a casa da avó que é a ladeirinha que vai descendo para chegar no riozinho onde a mãe lavava prato, lavava roupa ladeirinha aqui no inverno ficava ruim, aí é o fio de energia, aí o riozinho fica lá embaixo o baixão aí tá muito diferente abandonaram aqui pai, abandonaram a casa o Tonriquim hoje é Tonriquim que é o proprietário né e ele tirou lá o transformador da casa lá e não tá mais aí casa tá abandonada não tem energia só tem um peão que vem aí roça aí olha o gado e vai embora é o pé de bacaba o Rodrigão é o Rodrigão agora pai ele já sobe em pé de açaí tira açaí para vender agora ele já tava ganhando o açaizal aqui da tua terra para querer fala aí Rodrigo para o vô fala assim vô já estou trabalhando já tira açaí para vender e aí Miriam dá um alô para vovó saudade eu tô de saudade o vô todo mundo né minha filha bora lá pois é mãe a Miriam tá crescendo ficando bonita moçona bonita a fazer agora dia primeiro de de agosto agora vai completar dez anos tá enorme tamanho do Rodrigo ficando uma moça bonita já tá estudando ela ia fazer agora a quinta série mas como o Rodrigo vai fazer a quarta aí para poder os dois estudar na mesma sala e vir no horário só para vir o homem lá trazer eles de moto para a escola então ela vai fazer a mesma quarta série aí o baixão aqui aí ela vai fazer a mesma quarta série é bom que fica sendo reforço né E aí para eles é bom demais aí nós estamos chegando aqui naquela passagezinha onde era o rio que a gente tomava banho que lavava prato aí e aí e aí o riozinho acabou até os as pernas da banca ali que a gente que tinha a banca ali ó acabou a água aí é isso aí embora seguir para frente aí que é uma terra que a gente viveu 20 anos fizemos história que eu a gente viveu muitos anos aqui fomos felizes passamos muito tempo trabalhando duro aí meu pai minha mãe aqui e nessa terra e vai viver na história para sempre e aqui os madeireiros depois pai vendeu passou aqui tirando madeira eles botou essa esse pau aqui essa boirona e aí o rio tá passando aqui e aí essa boeira acabou a chuvona do inverno vem levou a terra aí ficou cortada aí e com essa boirona cortada aí é isso aí vamos seguindo aí é mãe pai terra aqui ainda tá bonita porém o caminhozinho aqui tá esbarrocado não anda mais carro aqui lembro que pai fazia aqui umas valas umas valeta para desviar a água do caminho né para não acontecer o que eu tô vendo aqui todo esbarrocado todo esbarrocado né e aí 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 ó buraco e o camisinho tá feio ruim demais aí mas a terra tá bonita os pastos tá até mais ou menos tá naquela época aquele jeito mesmo antigamente a gente roçava ficava sempre assim olha aí as valeta e é isso aí o mais tá bacana não mudou muita coisa não tá pior né porque naquela época a casa era boa a energia funcionava bacana agora não tem mais transformador acabou energia e a casa disse que tá desmanchando aos poucos vamos chegar lá pra ver a gente ver a situação da casa como é que tá né e bora lá tá seguindo aí o que a gente vai aproximando da casa aí eu o gramão que pai tinha plantado naquela época se ganhou não tomou de conta aqui a chegada a estrada já te sumiu da chegada aqui ainda existe ainda o curral ali que pai fez o porte da energia tá aí mas sem transformador não existe mais transformador a cela olha transformador já era pifou tirado daí já levaram para outra fazenda o curral tá aqui o curralzinho do seu domingo ficou aí marcada aí pela história da do tempo que ele morava aqui e aqui era o pé de árvore que o louro morava o louro ficava aqui nesse pé de árvore a gente ficava também na sombra aí no local que o timino também ficava fumando cigarrinho dele aí sentadinho e aí tá a casinha bora ver bora ver aqui tá o pezinho de árvore que pai plantou pau brasil né que trouxe lá da bahia muda aqui tá o outro cercado que pai fez na época olha como é que afundou aqui quem diria que isso aqui a chuva ia estragado tanto desse jeito olha a fundura disso aqui muito diferente pra que lá tá o pasto que na época a última roça que a gente fizemos de arroz que eu plantei o capim daí o pastozão formado ali tá por um da casinha velha que pai morava lá não vou porque lá tá feio o capim tá muito alto aqui é o pezinho de água para o brasil ainda tem a marca do banquinho que eu tinha feito que eu tinha feito aqui pra gente passar o tempo aqui é a frente da casa que é tão limpinha aqui antigamente varre de vassoura e a gente ficava aí na lua à noite contando história aí vamos entrar aqui na casa é a casa aqui se acabou cuidado meu filho não entra assim sem prestar atenção não o Miriam aí no quarto que era da avó que era o quarto que a gente dormia aqui aqui nesse canto aqui é o rafael fazia tinha a caminha dele aqui a gente tinha uma televisão aqui nesse canto ainda existe aqui alguns registros aqui ainda umas marcas ainda do tempo que a mãe morava aqui é aqui eu já saí que tinha no fundo da cozinha ali é um banheirinho velho antigamente era muito bom né aqui tinha um tanque aqui acabou tudo e aí o sítio eu vou ver se eu consigo ele no sítio bora ver se nós vai devagarzinho lá pra evitar algum problema deixa eu aí ó que é um pé de pocã que o pai plantou aqui deu tanta pocã que as gaias quebrou ó só que já acabou a última que eu vi ali no chão não presta mais não presta mais e aí é o sítio aqui tinha uma água encanada inclusive até hoje tá os canos que eu enterrei no chão aí uns canos tudo uns canos de qualidade né de marca boa caro tudo já largado no tempo aí eu tenho certeza que esses canos tá aí enterrado no chão ainda eles não tiraram pé de cajá pé de pinha de pinha não de esqueci o nome da fruta aí os pé de pé de laranja ainda tem laranja laranja bonita ali ó Miriam olha ali Rodrigo laranja boa aqui ó tem laranja laranja olha aí a laranja que é o sítio do seu domingo domingo Rodrigo Souto antiga moradia antiga casa né que é a casa dos meus pais antigamente quando morava aqui nessa terra e a gente vem fazer uma visita aqui e matar a saudade que tem muita laranja no chão muita laranja no chão destruída aí tenho certeza que aqui vem muita caça de noite comer fruta aqui muito diferente as aves cresceu muito depois que meu pai vendeu olha esse pé de manga olha o tamanho desse pé de manga olha a grossura dele acabou tinha uma casinha naquele canto acular não tem mais o pé de coco tem uns coco bons danados ali porém eu feito uns mané eu não trouxe um facão lá da casa do Ticace eu não posso beber uma água de coco esqueci é isso aí finalizar com chave de ouro com a Miriam aqui né minha filha e voa a sua casa era bom demais era bom né minha filha é isso aí gente pra mim é um prazer muito grande estar aqui nesse momento revendo aqui essa essa casa vendo esse sítio era uns momentos sim que eu tinha muito prazer na minha vida estar aqui com meus pais ajudar meu pai e minha mãe fazer aqui as roças cuidar das criação então na época a gente achava que era difícil que era muito duro que aquilo não era vida mas hoje eu vejo aqui que se a gente estivesse aqui nessa terra a gente estava muito feliz até hoje mas é assim o tempo é de Deus ele é que marca meus pais também no hoje se estivesse aqui estaria sofrendo muito não ia estar mais aguentando por causa de vida e idade então eles estão felizes lá né com meus outros irmãos perto deles eu também estou feliz por eles estou feliz de hoje estar aqui marcando essa presença aqui na terra que já foi da gente né pra gente é um orgulho muito grande estou aqui ao lado da minha filhota meu coração vem cá Rodrigo o Rodrigão está ali também que já está ficando um homem a Miriam já está quase do tamanho do papai minha filhota o Rodrigo também é um que está me dando orgulho que já está virando um homem aqui do lado de cá meu filho do lado do lado isso aí o Rodrigão manda um recado aí pra vó e o vô aí vó manda e fala aqui na casa do senhor fala assim que sente saudade sente saudade do senhor da vó da vó do Rafael do Tia Selma do Tia Selma e que em breve vocês vão lá visitar eles né o pai vai pegar o carro encher de menina aqui e vamos lá na praia de Alcobaça né meu filho tomar banho em Alcobaça nós vamos lá não vai demorar não esse ano meu filho não vai mas no ano que vem o papai vai ajeitar pra vim pra levar vocês aí né benção avó que Deus proteja a senhora meu vô aí que dê muita saúde pra senhora avó que em breve a gente vai aí te abraçar dá tchau 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 amo vocês mamkten tchau tchau então o rodo de gal tirou de volta e aí Ó o pé de laranja. Que lindo. O pai tá cappinando. Olha que laranja. Vamos ver se eu consigo tirar uma laranja aqui para chupar. Laranja do sítio da terra do nosso pai. O pai trabalhou tanto aqui para deixar com os outros. Parece mesmo. O negócio é que a gente tem que aproveitar a vida quando é novo. É. E quando fica velho, fica com os outros. Não tem jeito. Uhum. Bem. Fazendo aqui esse registro aqui. Em vídeo. Dessa castanheira. Eu lembro. Essas castanheiras. Eu lembro bem. Que na época o madeireiro andou aqui. Eu falei mãe. Manda derrubar aquela castela. Não. Negativo. Essa castanheira vai ficar aí. Ela vai ficar aí. Porque. Não pode acabar com todas elas. Amanhã depois a gente vai precisar. Ela vai tá aí. E tá aí. Nós não é mais donos da terra. É. Vendemos. Então tá aí. Essa linda árvore. castanheira. Que na época a gente. Eu não pensava né. Não pensava no dia de amanhã. E tá aí. Minha mãe. Não permitiu que derrubasse. Ela tá aí até hoje. Livre. Livre de fogo. Livre do madeireiro. Tá aí na preservação aí. Pra. Futuras gerações. É isso aí. É isso aí. Ó. Linda árvore. Castanheira. Árvore nativa. Aqui do Pará. Tá aí o pasto. Que antigamente. Na época nossa. Que era uma roça de arroz. E eu saí jogando semente de capim. Tá aí o pasto bonito. E estamos aqui. Lá em cima. A casa do Cassiano. E estamos aqui. Marcando aí. A Luzimara. Luzimara. Ó. Miriam. Trocando aqui. Aí tá quase tudo de um jeito só. Aí a casa da mamãe. Antiga casa. O sítio. E é isso aí. Aqui eu vou finalizar. E vou seguir meu caminho. Vou lá pra casa do Cassiano. E seguir minha viagem. Abraço mãe. Amo você. Abraço pai. Amo você também. Amo todos vocês. Beijo na Tia Senha. Um abraço pra Osílio. Pra Branca. Pra todos. Selma. Um abraço. Em breve. A gente vai vir aqui viu. Vamos reunir aí. Nós aí. Eu. Você. Osílio. Branca. Quem quiser vir. Fazer uma turma aí. Vim aqui. Já que os parentes. Que não vai sair daqui. Vai ficar por aqui mesmo. Então. A gente é mais fácil de vir aqui né. E rever essa terra maravilhosa. Beijo no coração de todos. Fui. Aê seu Domingo. Nosso amigo Chuchu aí matou. Acabou de matar um catitu aqui na mandioca do Cassiano. Tá fazendo estraga. Uma arrasa danada aí. E aí tá aí. E aí Chuchu. O que você tem a dizer assim pro seu Domingo. Um abraço. Uma lembrança. Uma lembrança. Um abraço. Dona Dai. Dona Dai também. A família toda. Isso aí. Pois é. Rapaz esse bicho tem uma carne boa. Faz tempo que eu comi. Valeu Chuchu. Um abraço também. bagulho. E aí irmão. Tudo bem gente. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. E aí a tua moça. É a Miriam. Rapaz. Manda um recado para o seu Domingo, a Dona Daia. Aê, seu Domingo, rapaz. Seu Domingo, como é que está o senhor? Manda um recado, muito abraço, felicidade. Muitos anos de vida para o senhor, para a irmã. É minha mãe Daia, né? É a minha mãe Daia também. Eu vou mandar um abraço e um beijo para ela, rapaz. Ela fez agora 75 anos. A mulher que mais me ajudou quando eu cheguei aqui nessa região foi a Dona Daia. Nunca esqueci, não. Manda um abraço para a Dona Daia. E o Betão, a Selma? E o Beto, a Dona Selma também, rapaz. Um abraço para a Dona Selma. Um abraço para o Beto. Estou com saudade de vocês tudo aí. Vocês estão na Bahia, eu estou aqui no Pará. Rapaz, eu me encontrei aqui com o meu Rogério. O Rogério está aqui do meu lado. Eu fui lá visitar a Terninha, que era de pai, matar a saudade. Tirar contra ele e sei lá também. Graças a Deus. Ainda vou levar essa varinha de anzol para a mãe, na Bahia. Isso, na Bahia. Em dezembro eu vou levar. É de Conduru, né? Para a terra de vocês. Vou levar de presente. Isso. E sabe qual é a lembrança que eu tenho de vocês que eu não esqueço nunca. Na última Copa que nós assistimos na Casa da Mãe ali, em 2010. Oh, moço, que coisa maravilhosa. Eu guardo na lembrança a sua lembrança com a gente. Rapaz, para mim vocês são as pessoas muito... Beleza demais. Me apoiou demais a Dona Day, seu Dominga aqui. Me dá o serviço. Matar a cada capa do gordo, moço, para nós comer junto aí, com parinha franca. Olha que coisa maravilhosa, né? Pois é. E a sua esposa, o pessoal, tudo bem? Está tudo bem, meus filhos. Está tudo bem, graças a Deus. Maria, mas também manda um abraço para a Dona Day. Aí ela manda... Eu que mando. É, eu mando o nome dela. O nome dela, o nome da Maria, né? Pois é. E eu te digo mais. Eu estou morando no Maranhão aqui. Eu me casei no Maranhão. Graças a Deus. Eu fico muito feliz. Amém, rapaz. Uma esposa lá que é uma pessoa muito maravilhosa. Então, graças a Deus. Graças a Deus. E eu vou na Bahia em dezembro, vou levar muitas lembranças daqui para lá, para eles. E em breve eu quero vir mais a mãe e o pai passear aqui. Vocês ainda veem eles ainda. E com fé em Deus. Traga, moço. Vem aí. Vem junto. Vem junto aí. Vem lá em casa, viu? Olha, eu mando um abraço. Como é que sou você? Um prazer foi todo te ver, meu amigo. Valeu também. Valeu aí, ó. Suado. Um abraço lá para o povo da Bahia também, né? Eu sou um maranhense, mas eu gosto de ir acompanhando. É, tá bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Meu amigo, foi um prazer rever você, viu? Foi todo meu, viu? Deixa aí, minha filha.